Eu não sei viver Sem Teu amor Viver sem Ti não consigo, Senhor Dá-me mais da Tua unção Amor para com meu irmão Por mais que venham as provações Venham lutas ou perseguições Nada me abalará Pois comigo estará Para sempre a Tua mão Para me ajudar Eu não sei viver, Senhor Eu não sei viver Sem Teu amor Viver sem Ti não consigo, Senhor Dá-me mais Dá-me mais da Tua unção Amor para com meu irmão Por mais que venham as provações Venham lutas Venham lutas ou perseguições Nada me abalará Nada me abalará A Ti entrego todo o meu viver Vem quebrar as barreiras Que me separam de Ti E me separam de Ti Pra Tua glória Do Teu agir Faz de mim um adorador Para Te servir Faz de mim um adorador Na fraqueza Na fraqueza Na fraqueza Tu és a força Na solidão És a companhia Na angústia Na angústia És solução Na tristeza Na tristeza És a Alegria Ah, Senhor Tu és grande A todo poder A Ti entrego Todo Meu viver Vem quebrar As barreiras Que me separam de Ti Da Tua glória Do Teu agir Faz de mim, Senhor Faz de mim um adorador Para Te servir Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Está todo poder A Ti entrego A Ti entrego Todo Meu viver Vem quebrar Vem quebrar Vem quebrar Faz de mim Faz de mim um adorador Para Te servir Para Te servir Meu coração Ao Teu coração Meu coração Ao Teu coração, Senhor Aleluia 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 Se teu dia já anoiteceu Se as lágrimas molharam teu olhar Se teu coração está ferido com tanta dor Já não sabe o que é sorrir com emoção Não tem mais aquele brilho da unção Se o teu primeiro amor é coisa do passado Sua luz se apagou E aquele vaso gido se quebrou Você não foi feito para perder Você tem que ser usado com muito poder Onde você eu estiver agora Deus vai te tocar e te dar a vitória Então clame, clame Nada vai te impedir de sentir o poder do Senhor Neste lugar Todo mal foi embora Chegou a tua hora Porque Deus hoje aqui decretou pra você a vitória Então clame, oh clame Nada vai te impedir de sentir o poder do Senhor Aleluia Neste lugar Todo mal foi embora Chegou a tua hora Porque Deus hoje aqui decretou pra você a vitória Aleluia Você não foi feito para perder Aleluia Você tem que ser usado com muito poder Onde você, onde você estiver Onde você estiver agora Deus vai te tocar e te dar a vitória Então clame, oh clame Nada vai te impedir de sentir o poder do Senhor Neste lugar Neste lugar Todo mal foi embora Chegou a tua hora Porque Deus hoje aqui decretou pra você a vitória O inimigo não pode te impedir O inimigo não pode te impedir Comece agora a clamar que Deus vai destruir Toda barreira que te impede de glorificar Você é fácil Você é fácil e hoje é dia de Deus te usar Oh, 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 oh Então clame, oh clame Nada vai te impedir de sentir o poder do Senhor Neste lugar Neste lugar Todo mal foi embora Chegou a tua hora Porque Deus hoje aqui decretou pra você a vitória Então clame Nada vai te impedir de sentir o poder do Senhor Neste lugar Neste lugar Todo mal foi embora Chegou a tua hora Porque Deus hoje aqui decretou pra você a vitória A vitória Que Deus hoje aqui decretou pra você a vitória Que Deus hoje aqui decretou pra você a vitória Toda vez que eu encontro Uma grande multidão Carregando um Cristo morto Numa lenta procissão Todos tristes cabisbaixos E olhando para o chão Sinto um desgosto imenso Nas pessoas que ali vão Eu não adoro o Cristo morto Que não ouve, não fala, não vê Poderoso é o Deus que eu sirvo E o meu Jesus Cristo é vivo E o seu sangue tem poder Eu não adoro o Cristo morto Que não ouve, não fala, não vê Poderoso é o Deus que eu sirvo E o meu Jesus Cristo é vivo E o seu sangue tem poder Fazem ele de argila De madeira e papelão Fazem o de ouro e prata E penduram no cordão Fazem isto até de louça De cerâmica e papel Mas eu adoro um Cristo vivo Rei da terra e rei do céu Eu não adoro um Cristo morto Que não ouve, não fala, não vê Poderoso é o Deus que eu sirvo E o meu Jesus Cristo é vivo E o seu sangue tem poder Eu não adoro um Cristo morto Que não ouve, não fala, não vê Poderoso é o Deus que eu sirvo E o meu Jesus Cristo é vivo E o seu sangue tem poder Tem poder Meu Jesus não necessita De alguém para o carregar Pois é ele quem nos leva Para onde quer levar Para onde quer levar Meu Jesus eu não carrego Pendurado no cordão O meu Jesus Cristo eu levo Dentro do meu coração Eu não adoro um Cristo morto Que não ouve, não fala, não vê Poderoso é o Deus que eu sirvo E o meu Jesus Cristo é vivo E o seu sangue tem poder Eu não adoro um Cristo morto Que não ouve, não fala, não vê Poderoso é o Deus que eu sirvo E o meu Jesus Cristo é vivo E o seu sangue tem poder E o seu sangue tem poder O nosso Deus é vivo, não vê Tem poder Tem poder Ele que se Deus é poderoso Ele é forte e tremendo Ele é Deus É o único Deus E deve ser adorado É o Cristo vivo E o seu sangue tem poder Para onde me irei Do teu espírito E pra onde fugirei Da tua face Se subir ao céu Tu ali estás Se descer a cova Tu me encontrarás Porque ainda sem forma Tu já me conhecias Tu me cercaste em volta E velaste os meus dias Nem mesmo uma palavra Em minha boca havia Tu já sabias Tu já sabias O que eu iria falar Tu me sondas Conheces meu coração Vê se há em mim Algum caminho mau Tu me sondas Conhece os pensamentos meus A luz e as trevas A luz e as trevas As mesmas coisas são pra ti Oh Deus Tu me sondas E se eu tomar as asas da alva Ou habitar No profundo do mar Até ali A tua destra Me susterá E tua mão Me guiará Tu me sondas Tu me sondas Tu me sondas Vê se há em mim Algum caminho mau Tu me sondas Conhece os pensamentos meus A luz e as trevas As mesmas coisas As mesmas coisas são pra ti As mesmas coisas são pra ti Oh Deus Tu me sondas Conhece meu coração Vê se há em mim Vê se há em mim Algum caminho mau Tu me sondas Conhece os pensamentos meus A luz e as trevas As mesmas coisas são pra ti As mesmas coisas são pra ti Oh Deus Tu me sondas Conhece os pensamentos meus Tu me sondas 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 Vê se há em mim Huota Tu me sondas chuvares Tenho descoberto o Teu amor Tenho descoberto o Teu querer, Senhor Não é como quero e nem como pensei Quero descobrir o Teu poder O Teu Santo Espírito me encher Negar, negar a mim mesmo pra Te obedecer Maravilhosa graça, me fez Te conhecer, Senhor Me fez reconhecer que sem Ti nada sou Sem Tua presença, oh Pai Maravilhosa graça, me fez dependente de Ti Minha vida estando carente, recorro a Ti Pois hoje sou Teu Filho amado Tenho descoberto o Teu amor Tenho descoberto o Teu querer, Senhor Não é como quero e nem como pensei Pensei, eu quero descobrir o Teu poder Do Teu Santo Espírito me encher Negar, negar a mim mesmo pra Te obedecer Maravilhosa graça, Senhor Maravilhosa graça, me fez Te conhecer, Senhor Maravilhosa graça Maravilhosa graça, me fez te conhecer, Senhor Me fez me conhecer, Senhor Me fez reconhecer que sem Ti nada sou Sem Tua presença, oh Pai Maravilhosa graça, me fez dependente de Ti Minha vida estando carente, recorro a Ti Pois hoje sou, hoje sou Maravilhosa graça Que Deus é bom e eu venho, sem Ti nada sou Sem Tua presença, oh Pai Oh Pai, maravilhosa graça Me fez dependente de Ti Minha vida estando carente, recorro a Ti Pois hoje sou Teu filho amado Tua graça Tua graça Tua graça Sou feliz, Cristo me libertou Tirou-me lá do mundo, minha vida transformou Na cruz provou todo o seu amor Pra salvar o mundo inteiro, sua vida entregou Eu vou cantar e louvar, adorar o rei dos reis Vou cantar, celebrar, entregar meu coração Vou gritar, para que o mundo conheça o seu poder Eu vou cantar e louvar, adorar o rei dos reis Vou cantar, celebrar, entregar meu coração Vou gritar, para que o mundo conheça o seu poder Agora vou do seu amor falar Quem nele crer, salvação encontrará Só ele tem poder, só ele tem poder Só ele tem poder pro mal vencer É digno de honra, majestade e poder Eu vou cantar e louvar, adorar o rei dos reis Vou cantar, celebrar, entregar meu coração Vou gritar, para que o mundo conheça o seu poder Eu vou cantar, celebrar, eu vou cantar, celebrar, entregar meu coração Vou gritar, para que o mundo conheça o seu poder Eu vou cantar, celebrar, entregar meu coração Vou gritar, celebrar, celebrar, entregar meu coração Vou cantar, celebrar, celebrar, entregar meu coração Vou gritar para que o mundo conheça o seu poder Dentro do peito bate um coração Ferido e machucado Se perdeu em fantasias e muitas ilusões Navegue em um mar de solidão Seus amigos lhe desprezarão E não tem um ombro amigo pra chorar Não tem prazer na vida Está tudo perdido Jesus está te vendo e quer te ajudar Pra quem tem Jesus Nada está perdido Pra quem tem Jesus É só nele confiar Que as muralhas vão por terra Não vão resistir E vitorioso vai a prosseguir Pra quem tem Jesus Nada está perdido Pra quem tem Jesus É só nele confiar Que as muralhas vão por terra Não vão resistir Eu sei que um viver com Cristo Sempre será bem feliz Dentro do peito bate um coração É só nele confiar É só nele confiar Que as muralhas vão por terra Confiar, que as muralhas vão por terra, não vão resistir E vitorioso vai a prosseguir Pra quem tem Jesus, nada está perdido Pra quem tem Jesus, é só nele confiar Que as muralhas vão por terra, não vão resistir Eu sei que um viver com Cristo sempre será Eu sei que um viver com Cristo sempre será Eu sei que um viver com Cristo sempre será Bem feliz Bem feliz Em si ande Eu sei que um viver com Cristo sempre será Eu sei que um viro Eu sei que um viro Eu sei que um sé que um viro E eu sei que sim Logo que cheguei aqui, senti virtude do Espírito Dentro do meu coração, uma voz disse assim Acontecerá milagres, Deus fará o impossível Pode abrir os olhos agora e verás, pela fé, Deus agindo Quem aqui chegou enfermo, benção de cura Vai receber Problemas aqui neste lugar, começam a se resolver Só quem é vitorioso no grande mistério, vai entrar Fique no lugar da bênção, se posicione Sinta o mover neste lugar Deus tem bênção pra você, o anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido, levante a mão e tome posse da vitória Esta bênção é pra você, o anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido, levante a mão e tome posse da vitória Essa bênção é pra você, o anjo trouxe nesta hora Essa bênção é pra você, o anjo trouxe nesta hora Vai receber Vai receber Problemas aqui neste lugar, começam a se resolver Só quem é vitorioso no grande mistério, vai entrar Vai entrar Fique no lugar da bênção, se posicione, sinta o mover neste lugar Deus tem bênção, se posicione, sinta o mover neste lugar Deus tem bênção pra você, o anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido, levante a mão e tome posse da vitória Essa bênção é pra você, o anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido, levante a mão e tome posse da vitória Não fique desapercebido, não fique desapercebido, levante a mão e tome posse da vitória Essa bênção é pra você, o anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido, não fique desapercebido, levante a mão e tome posse da vitória Essa bênção é pra você, o anjo trouxe nesta hora E tome posse da vitória, o anjo trouxe nesta hora E tome posse da vitória Tome posse, tome posse da vitória Em nome de Jesus Tome posse, o anjo trouxe nesta hora Quem precisa de cura Tome posse, receba a sua bênção, meu irmão Da sua vitória Em nome de Jesus Seja como for a bênção, meu irmão Pode tomar posse agora Receba em nome de Jesus E tome posse da vitória A vitória é sua A vitória é sua Tome posse, receba a vitória E tome posse, receba a vitória Tome posse, receba a vitória Junto ao Poço de Jacó Jesus para a fim de descansar Uma mulher se aproxima E a ela pediu água pra tomar Dá-me de beber, pois eu tenho sede Atenda um pedido meu Como posso eu dar-te de beber? Sou samaritana e tu judeu Dá-me de beber, pois eu tenho sede Atenda um pedido meu Como posso eu dar-te de beber? Sou samaritana e tu judeu Samaritana, se soubesses quem te pede água Ele te daria da água da vida E nunca mais a este poço virias Todas as semanas e todos os dias Buscar água pra beber Beber Dá-me dessa água, quero beber Mata minha sede pra eu não morrer Samaritana, se soubesses quem te pede água Ele te daria da água da vida E nunca mais a este poço virias Todas as semanas e todos os dias Buscar água pra beber Dá-me dessa água pra beber Samaritana, se soubesses quem te pede água Samaritana, se soubesses quem te pede água Ele te daria da água da vida E nunca mais a este poço virias Todas as semanas e todos os dias Buscar água pra beber Dá-me dessa água, quero beber Mata minha sede pra eu não morrer Samaritana, se soubesses quem te pede água Ele te daria da água da vida E nunca mais a este poço virias Todas as semanas e todos os dias Buscar água pra beber Samaritana, se soubesses quem te pede água Ele te daria da água da vida E nunca mais a este poço virias Todas as semanas e todos os dias Buscar água pra beber 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 Pai, dificuldades eu passei Trilhando no caminho já pensei Em desistir Pai, sozinho e angustiado me encontrei Olhei para o meu lado e não te achei A insegurança se apossou de mim Então pensei, é chegado o fim Foi quando uma voz falou assim Filho, estou aqui Jamais te esqueci O meu amor eu tenho pra te dar Nunca te deixei Sempre te amei Sempre ao teu lado eu estarei Pai, sozinho e angustiado me encontrei Olhei para o meu lado e não te achei A insegurança se apossou de mim Então pensei, é chegado o fim Foi quando uma voz falou assim Filho, estou aqui Jamais te esqueci Sim O meu amor eu tenho pra te dar Só pra te dar Nunca te deixei Sempre te amei Sempre ao teu lado eu estarei E aí E aí Filho, estou aqui Filho, estou aqui Jamais te esqueci Jamais te esqueci O meu amor eu tenho pra te dar Só pra te dar Nunca te dar Nunca te deixei Nunca te deixei Sempre te amei Sempre ao teu lado eu estarei Sempre ao teu lado eu estarei Sempre ao teu lado eu estarei Jamais te esqueci Jamais te esqueci O meu amor eu tenho Eu tenho pra te dar Nunca te demora Nem advocate Nunca te agradeci Nunca te deixei Nunca te beijei Sempre te amei Sempre ao teu lado eu estarei Sempre ao teu lado eu estarei O varão já chegou com um vaso na mão É um vaso de azeite que está transbordando de tanta unção O varão já chegou, trouxe a bandeja Está cheia de bênçãos para derramar sobre esta igreja O varão já chegou com um vaso na mão É um vaso de azeite que está transbordando de tanta unção O varão já chegou, trouxe a bandeja Está cheia de bênçãos para derramar sobre esta igreja O varão já chegou com um vaso na mão É um vaso de azeite que está transbordando de tanta unção O varão já chegou, trouxe a bandeja Está cheia de bênçãos para derramar sobre esta igreja Sinta ele aí passeando, aqui ele vai operar E um vaso de azeite na sua cabeça ele vai derramar Sinta ele aí passeando, aqui ele vai operar Contemple meu irmão Já tem anjos voando com um vaso de azeite Chegou o varão, o varão já chegou O varão já chegou com um vaso na mão É um vaso de azeite que está transbordando de tanta unção O varão já chegou, trouxe a bandeja Está cheia de bênçãos para derramar sobre esta igreja É mistério de Deus, é segredo do céu, vai envolver você Levante sua mão, mande glória pro alto, pro povo descer É mistério de Deus, é segredo do céu, revelado a igreja O varão passeando com um vaso de azeite levando a bandeja O varão já chegou com um vaso na mão É um vaso de azeite que está transbordando de tanta unção O varão já chegou, trouxe a bandeja Está cheia de bênçãos para derramar sobre esta igreja O varão já chegou, já chegou o varão O varão já chegou, sinta sua unção O varão já chegou, trouxe a bandeja Está cheia de bênçãos para derramar sobre esta igreja Está cheia de bênçãos para derramar sobre esta igreja Está cheia de bênçãos para derramar Derramar, derramar, derramar Derramar, derramar, derramar Fogo puro, fogo puro, fogo puro Fogo puro, fogo aqui neste lugar Fogo puro, fogo puro, fogo puro, fogo puro O varão vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar Neste lugar, neste lugar, neste lugar O varão já chegou Olha meu Deus, não aguento mais sofrer Não tenho armas pra lutar Meu coração só quer parar Quer ir em frente, mas não dá Sem o Senhor, a minha vida terá fim A esperança vai embora Eu sei que tudo para mim É conquistar em Ti vitória Sem a força do meu coração Sufoca todo o meu pensar Me fazendo desistir Os meus pés querem parar Deixar a cruz E Tu diz, oh, não desista Não deixa agora Tua cruz Vai em frente e conquista Tua vitória em mim, Jesus Vou restaurar Tuas forças Tenho em minhas mãos todo o poder Meu coração vai se alegrar em glória No final você vai cantar e vai vencer E Tu diz, oh, não desista Não deixa agora Tua cruz Vai em frente e conquista Tua vitória em mim, Jesus Vou restaurar Tuas forças Tenho em minhas mãos todo o poder Meu coração vai se alegrar em glória No final você vai cantar e vai vencer Sem o Senhor A minha vida terá fim A esperança vai embora Eu sei que tudo para mim É conquistar em Ti vitória Sem a força do meu coração Sufoca todo o meu pensar Me fazendo desistir Os meus pés querem parar Deixar a cruz E Tu diz, oh, não desista Não deixa agora Tua cruz Vai em frente e conquista Tua vitória em mim, Jesus Vou restaurar Tuas forças Tenho em minhas mãos todo o poder Meu coração vai se alegrar em glória No final você vai cantar e vai vencer Eu envio os meus anjos para te guardar Com espada e com escudo pra te proteger Se a força do teu coração se acabar Eu coloco meu sangue e ele vai bater Sempre ando contigo onde você for Sempre ando contigo onde você for Te carrego em meus braços Sou Teu Pai, Teu Senhor E Tu diz, oh, não desista Não deixa agora Tua cruz Vai em frente e conquista Tua vitória em mim, Jesus Tua vitória em mim, Jesus Tua vitória em mim, Jesus Vou restaurar Tuas forças Tenho em minhas mãos todo o poder Meu coração vai se alegrar em glória No final você vai cantar e vai vencer E Tu diz, oh, não desista Não deixa agora Tua cruz Não deixa agora Tua cruz Vai em frente e conquista Tua vitória em mim, Jesus Vou restaurar Tuas forças Tenho em minhas mãos todo o poder Meu coração vai se alegrar em glória No final você vai cantar e vai vencer Você vai vencer Você vai vencer